Vamos lá galera, mais um videozinho aí, ó Tô aqui no Moinho Preto Vou pegar um passageiro aqui, ó Vou levar lá no Alco da Serra Moinho Preto Vindo ali pela BR ali, ó Cerro Velho do Levino Vamos lá, uma viagem um pouco demorada Essa aqui Mas vamos lá Vou pegar aqui a direita aqui, galera Na esquerda Na esquerda, Rô José Lima Filho Vamos lá Vamos lá É aqui, galera, que tem aquela Minalba Olha lá, Águas Minalba Vou descobrir isso aí, Sirias também Oi, galera, né galera, Minalba do Brasil É aqui no Moinho Preto Difícil pra achar aqui, não? Não, o GPS que mandou eu passar direto É mesmo? Aí depois eu vou pra cá de novo Porque a luz não é ruim pra caramba, meu Deus Ah, deve ser isso, então Aí quando fala assim, água mineral Aham, aí é aqui, duas meninas de uma filha Esse barranco aqui do lado tem uma placa aí Porque a gente tem um barranco muito mal colocado, mas tem A gente tem um barranco muito mal colocado, mas tem um barranco muito mal colocado A gente tem um barranco muito mal colocado, mas tem um barranco muito mal colocado Pois é, cara Tá difícil O pessoal da saúde aí falou que a coisa tá feia mesmo É só a mídia que tá falando não Tá feia mesmo De um filme em Terezópolis Tá feia mesmo Tá feia mesmo A tia também tá mal com vocês Pra sair pra trabalhar de braca A gente tá comendo o mesmo agora, senão nem É, não vai usar não, tá vendo? Tendo que trabalhar no mesmo ali Se puder evitar é bom, né, não é? Aí vocês estão na linha de frente Vamos ver o que vocês estão na linha de frente A gente já tinha vacinado, só pode ter vacinado os idosos não Mas o 80% dos idosos tem que ficar dentro de casa É, isso aí A gente tá na linha de frente Que sujeito É, a gente que transmite né É Olha não, parece que quando tá acabando, parece que vem outra variante né Liberou os outros, o negócio também tá feito Ah, nem sei cara, até parei de ver Jornal Não é, isso aí A gente acaba ficando maluco né Os caras entrando agora Jornal só vê coisa ruim Só? Só que ele vai nem saber Verdade Só entrou até vendo, visto o filme Aí o cara na boca, aí o cara na boca A cidade já tá fechada Tá A coisa já tá fechada Acho que vai abrir hoje, porque tá abrindo já Mas diz que ela tem dia 12? Não, já tem bastante loja aberta já Tá Cara, mas é educação também O pessoal tem que sentir assim Nem mercado O mercado não dá uma galera também? Dá, pô Pode dar, pô Acho que vai fechar 15 dias Vamos fechar 15 dias fechados geral Ah Vai ficar ruim pra todo mundo Mas eu acho que não é o fechar Eu sou conto fechar Ah Eu sou conto é educação Olha, eu tô de 5 em 5 10 em 10 A grande lugar Se eu fico fechar, cara Não tem conta pra cá É Não depende de outro Depende da fábrica sobreviver Ah Não depende do carro Depende de pagar tuas coisas Agora fechou tudo Parou tudo, não tem nada A cidade já entra Meu ônibus sempre lotado Ah E se tu pega ônibus de vazio, né Pô, é Eu tô subindo as campeãs de rosto Pega uns 5 em 20 subindo Então é tranquilo Ah Metade mesmo vem a pé Agora eu vou rolando Eu vou rolando a casa Eu venho a ver Eu venho a ver Eu venho a pé A luz escurou aí Que não precisa ainda ir na avenida Que tá na cidade Pô, tá Fica no banco da praça Fica no banco da praça Certo, ó Fica no banho da tispa Tá A gente não sabe como é que o nosso corpo vai reagir, né? Claro. Porque às vezes a gente acha, ah, eu não tenho doença nenhuma. Se eu pegar, eu tô tranquilo. Porra, aí a gente tá enganado, né? O meu filho pegou, cara. Aí, nem coisa, tudo complicado. Porra, coisa de rinho. Porra, vai ser fora. Começou da... A gente tinha lavado o carro, o carro vai de fora, a gente salva, tem muito tempo já, entendeu? Quase do ano. Então, no início, tem que ser. Sabo, frio, febre, frio. Fale, cara, mete o pé. Ah, não, vai, consigo dirigir. Então vai, mete o pé, vai de volta no hospital. Só volta que ele foi do resultado. Também dele é diabético. Aí tava. Mas, aí não, não. Aí não abusou nada. Aí tá. Aí tava trabalhando no hospital. Trabalhando no hospital. Fez o pé, tava. Ele não veio aqui, só depois de tudo melhorar. Aí também, não sei se nós pegamos. Depois eu tive umas gripe, tive um negócio. Mas a galera deu. Se ele está funcionando. Ah, a moeda dele, tudo que? Tava comendo. Aí eu no prédio, botava comida embaixo na portaria. Tava comendo na portaria. Falei, ó. Tá embaixo, pega aí. 40 dias, tem estado. Graças a Deus, passou. Entra e tenta pensar no melhor, tu pensa no pior. É. Tem jeito, né? Cara, é um troço que tu não vê, tu não sabe. Ainda, é um troço que tu não consegue ver onde é que tá, né? Tá. Tá, pode ser maluco. O cara fala que vai te matar, o cara te dá um tiro. É. O cara te dá um peru, tá vendo o que o cara vai fazer. O vitriar, agora, tem um troço que tu não vê, cara. Porra. Eu acho, eu. Particularmente, eu acho que... Morre muito mais do que isso. É. O brasileiro, né, cara? Ele não consegue ficar sem ter o contato, né? Porque a cultura já é assim, né? Tu chega, a primeira coisa, tu já dá a mão pro outro. Dá três beijinhos, né? Gosto. Não sei o que... Eu gostava de churrasqueira na minha casa e, infelizmente, cortei. Vou dar uma segurada, né? Caralho, meu filho. Às vezes, faz dois amigas velhas só. E meu filho, que eu vou parar. Ah, é isso aí. Meu filho, eu botei óculos lá de fora, botei no tapete. Já chego, já tiro a roupa, não é tão latônio. Minha mãe tem quase um ano que eu não vi, já. Ah. 90 camadas. Vou lá. Ah. A primeira vez, eu ia sair agora, falei que minha irmã não tem nada. Vou levar pra tu aí, que minha irmã só sabe que eu vou. Levo só um fome, só um fome, mas não tá comendo com fome, salgadinho, só pra não passar batido. Aham. A mulher fez um bolinho pra quem eu levei, pra ele tá aí. A mulher conhece ninguém também, só pra dizer que não... Não tem ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém de aniversário, não. Não vai fazer nada pra cá. Não mora com ela? Não. Não tem nada. Tomou as vacinas, mas a imunidade, não passa demais. Aham. É, melhor que você tomou a perda. A melhor coisa é ter a consciência pesada. Eu me perdoe, eu vou lá. Poder fazer alguma coisa é... Eu sei que eu, graças a Deus, não fui. Pergunta do dia. Fazer a boca, porra. Não é porque tu não quer ir, é porque tu não pode ir. Não é? Não é, é porque a minha irmã entende. Eu também, cara. Tô evitando muito ir, entendeu? Que é a casa do meu pai, a casa da minha mãe. Onde é a idade já? Meu pai tem 60, né? Minha mãe tem 59. Não saudável, mas... Boa. Sei lá. Chega lá. Tem que tomar cuidado, né? Não tem que evitar. Fala de longe. O brasileiro sempre falou que ele vai lhe abraçar mesmo, o que a gente falou. Mas hoje não pode fazer mais dicas. É, não pode. Vai que a gente fica até meio estranho, meio esquisito. Não faz nem tempo pra pessoa, né? Exatamente. Exatamente. O Brasil já tava ruim, né? O dinheiro já tá meio apietado agora, esse negócio, então. É, tá difícil. Fica mais fechado ainda, cara. O homem vai parar 10 dias de empresa. Nunca parou. Tem 24 horas de empresa, nunca parou. Pode comer uns pião lá no ovo. Não tem o seu pião também. Não pode... Não pode comer os caras para o mesmo outro. Dá graças a Deus de não parar, cara. Pô, vai parar de ficar em casa tua. Fecha coletivo de 10 dias. Pô, você morre com risco. Fala da empresa. Aí volta, não volta. Aí, se vocês são novato, tá quase de 100 dias. E vai mandar embora. E por aí não vai ficar com 60 pessoas, não produzir nada. Não há anos que eu caralho. Ai, 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 ai. Não liga certo, não liga nada, não mete a cara. Ele que tá chegando. Ele que tá chegando. Ele que tá chegando. Ele que tá chegando. Ele que tá com o passageiro dentro do carro. Tá muito doido. Pode, gente. Muito doido. Muito doido, é. Não se deu mal, é, gente. Dá um pacão bonito. É igual na Itália, né? Na Itália, acho que morreu muita gente a causa disso daí. Eles lá também são assim. Eles tão se beijando toda hora. Que é, é. A praça, a encosta. Aí, acho que é isso mesmo. É, que aí tem mais contágio, né? Deve ser úlida também. É, úlida. Se esse é de petróleo, aquela placa, deve ser. Aqui no negócio da casa tem o resto de quatro horas, né? É. Tem que ir mesmo daqui, irmão. Tem que ir mesmo. Se ele fizesse, dá uma bobeira, né? A gente não sabe agora nem mais quem é daqui. É. Tem que ir para cá. Tem que ir mesmo. Tem que ir mesmo. Tem que ir mesmo. O senhor tem que ser consciente. Eu acho que o que mais transmite deve ser um ônibus, né? Também. Eu vi esses dias. Muita gente. É um ônibus, metrô. Entrada de metrô, eu acho. Se tiver, estava ruim. O outro lado ali agora, ninguém vai imaginando aqui há vinte anos. Por isso nós temos três subindo a serra. Isso é pior ainda. Eu não. Mas o engraçado é que ônibus ali, pelo menos no alto da serra ali, eu já vi alguns já passar sem parar na barreira ali. É, né? Vamos ver a passadinha. Deixa passar direto. Não ônibus ali no meio da serra ali. Não, não. Não, não. Eu acho que o povo tenta conscientizar, cara, o governo quer saber o que está acontecendo. Ela está aqui, você faz a sua parte, eu faço a minha. É, eu sei. Eu acho que tem uma família, não sei se você tem filho. Não. Eu acho que tem uma família tem que valorizar o outro ponto. Não é? Cuidando. Cuidando enquanto tem, né? Cuidando enquanto tem, né? Então, isso é tudo. Vamos lá. 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 Vamos lá.